Olá galera, sou o DJ Guto Loureiro e tenho uma ótima notícia para passar para vocês. Infelizmente vocês não vão poder ver esse vídeo agora, porque eu só posso postar esse vídeo depois dessa informação ser confirmada. Eu acabei de receber um e-mail dizendo que eu sou um dos escolhidos do Red Bull True Style 2016 e eu estou muito feliz, estou curtindo demais, só que eu não posso mostrar isso para ninguém. Vocês vão ver no vlog depois que a confirmação já tiver saído, mas mesmo assim é legal vocês terem esse gostinho de bastidores. Eu recebi no e-mail essa imagem, que eu ainda não posso divulgar, mas é muito legal. Isso quer dizer que eu fui pré-selecionado para a final do Red Bull True Style 2016. Está pendente apenas uma ligação, eles vão pedir o meu número de celular e vão me ligar para conversar sobre detalhes e aí confirmar a minha participação. Beleza? Então gente, é isso aí. Eu estou dentro, a gente vai junto para o Rio de Janeiro continuar o vlog até a final do Red Bull True Style Brasil. E assim que eu receber essa ligação, eu conto para vocês o que eu conversei com a equipe do Red Bull. Valeu gente, obrigado pelo apoio. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Se você quer receber notificações sobre esse vlog e sobre os outros vídeos do meu canal, inscreva-se. Valeu? Até mais gente. Tchau.